Oi pessoal, tudo bem? Então gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um almocinho especial e até rápido, viu? Vou fazer um camarão na moranga, olha que chique, sempre tive vontade de fazer e nunca fiz. Por isso eu quero que você acompanhe comigo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? Vamos lá? O que é que eu vou precisar, hein? Então gente, duas coisas básicas, é a moranga, essa daqui foi a menor que eu achei, vou fazer com meio quilo de camarão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir essa moranga aqui na parte de cima e tirar as sementes dela, né? Então bora lá, deixa eu ver se essa eu consiga. Essa é pequenininha, mas ela é boa de cortar. Ó, tá vendo? Ficou troncho, viu? Vou ajeitar ainda. Deixa eu ajeitar aqui, viu gente? Vou ficar feio, né? Com uma colher eu vou tirando as sementes, ó. Então gente, agora eu vou ralar uma parte dessa cebola. Não precisa ser muito, muito, não. E dois dentes de alho. Só um pouco. Não vou usar a cebola toda, tá? Dois dentes de alho. E vou botar um fio de azeite, e uma pitadinha de sal. Mexa. Fez isso, pessoal. Aí eu vou pegar um papel alumínio. Ó, pessoal, vocês fazem um pincelão com óleo. Coloca aqui no forno de 40 minutos a uma hora, tá? Então, pessoal, pega aquele resto de cebola, ó. Uma cebola grande. Eu botei um pouco dentro da abóbora. O resto eu ralo com mais dois dentes de alho e um fio de azeite e coloca aqui. Aí vou fazer um refogadozinho no camarão, certo? Dourou um pouquinho a cebola e o alho. Aí eu vou colocar o camarão, tá? Gente, se for possível, não faça como eu, viu? E se possível, tirem logo cedo ou coloquem na geladeira um dia antes. Depois que dá essa refogada, aí você começa a colocar o tomate e o coentro, certo? Todinho. Aí você dá agora uma refogada junto com essas verdurinhas aqui, ó. Hum, que delícia! Aí, gente, eu não vou botar muito, não. Eu vou botar só uma colher desse creme cheese aqui, ó. Pode ser qualquer um. Eu vou botar a Maria aqui pra fazer. Vocês conhecem, né? Essa mão velhinha aqui. É de quem mesmo? Da Maria. Que mão velha! Vocês tinham visto que tá feito. Se tivesse mais, eu até colocaria mais. Mas só tem uma colher bem cheia. Mas não tem problema, não. Se for requeijão, vocês colocam mais um pouquinho. Mas isso aqui é muito bom. Maria, aí depois que você coloca uma colher de sopa de creme cheese, você bota um creme de leite. Eita! Ó, minha gente, pra Maria. Maria, bote aí, por favor. Um pouquinho. Menos da metade desse... Sem mieles. Metade desse bichinho aqui, ó. Eu vou medir por aqui. Pronto, Maria. Essa aí. Metade, Maria. Metade, Maria. A metade é assim. Deixa eu ver se ela botou a metade. Vá. Bota aí o leite de coco. Muito bem, Maria. Agora, Maria. Diga aí. Bote um pouco desse salsarete aqui. Metade também do negócio. Mais ou menos, vá. Tá botando no olhômetro mesmo, mas é metade. Tá bom, Maria? Eu não botei a metade, não. Tá bom, Maria? Maria, tô exagerada. É não, gente. É porque eu gosto de tudo gostoso. E essas coisas assim, fica, olha. Tá vendo? Maria, aí agora, Maria, você vai botar o sal pra ajustar. Gente, olha que lindo. Metade de uma colher de sopa, né, Maria? É a gosto de sal. É a fia. Dei, Maria? Porque eu fervi o... Como é que chama? O camarão só com limão. Pronto. Deixa ele dar uma fervidinha aqui. Enquanto isso, eu vou olhar a abóbora. Pronto, gente. Passados os 45 minutos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou raspar isso aqui, ó. Um pouco, tá? Um pouco, tá? Um pouco, tá? Tchau, tchau, tchau.